Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva, centro nacional de paraquedismo. Hoje é sábado, o dia tá maneiro pra caramba e eu tô com uma moça muito doida aqui, que é a... Sirlei. Tudo bom? Tudo certo. Conta aí, o que que você veio aprontar aqui? Só vim pular de um avião. Veio se tacar do avião? Não tinha nada melhor pra você fazer hoje? Não. Podia ir pra praia, podia fazer um monte de coisa. Ah, mas fazer o que, né? A gente veio doido. Tá bom, o que que veio com você? Conta aí pra mim. Minha irmã e meu cunhado, família e tuprinha. Você, você, você. E eu pequeno. E aí, tudo certo então? Tá preparada? Eu acho que sim. E aí, vambora? Vambora, agora? Olha a sua de ônibus, ó. Vamos passar de volta. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Pode vir, me dá a sua cabeça, dá um tchau aqui, ó. E aí, vambora? Vambora, vambora. Vamos dar essa cidade, hein? Vambora, let's go there. Woo! Hey, Tchau. Música 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 I am chosen, I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up, turned me around You set my feet on solid ground Yours now forever Que loucura! Muito louco! Curtiu? Muito louco! Muito louco! Sai pra lá, dá um tchau pra todo mundo! A gente já se vê, tchau tchau! Tchau tchau! E aí? Foi demais! Muito louco! Muito louco! Carabéns! Andou bem rápido! Bem-vindo a Queda Livre! Bem-vindo a Terra de novo! Bem-vindo a Terra de novo! Lá no alto ainda mais bonito! É isso aí! Direto desse salzão bonito pra caramba! Queda Livre Boituba Brasil! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! O que é isso?